Paz e luz, Deus te abençoe, te guarde e te ilumine sempre. Eu te abençoo, em nome de Jesus, muita alegria em receber sua visita. Bem, vamos ensinar para você a oração da lua cheia. Para você saber o mistério completo, vai lá no nosso canal, coloca lua, joios dia 6, vai ter um vídeo lá de 1 hora e 50 minutos, vai ter outro de 39 minutos, vai ter outro de 19, explicando os mistérios da lua, das festas judaicas e a espiritualidade da lua, tá? Agora eu vou direto ao assunto sobre a oração da lua cheia, para que serve? Para que serve a oração da lua cheia? A presença da lua faz a natureza ser mais viçosa. Ela abre portais na natureza, no nosso DNA, no DNA das árvores, das plantas, dos animais. É o período de acasalação de uma grande parte dos animais e vermes. É também o período onde os judeus faziam suas festas marabolantes, eram as festas da lua nova e as festas da lua cheia. Existia um sentido espiritual por trás de tudo aquilo, não era apenas uma festa seca, um forró. Mas era uma festa para a prosperidade e para a cura. Todos os meses judaicos começam com a lua nova. Então o mês judaico é um mês lunar. A lua nova dá o princípio dos meses. Às vezes, tem alguns meses que eles deixam passar duas luas. Então na segunda lua nova se faz a festa e se passa o mês. O calendário judaico é lunar. E as festas judaicas de lua nova e lua cheia foram esquecidas com o tempo, mas existiam muitos mistérios na festa de lua nova e na lua cheia. E essas festas eram dadas para a natureza que estava viçosa deslumbrar-se e reproduzir. Também na lua é o melhor período de se reproduzir, fazer filho, fazer amor e fazer orações. Este mês tivemos dia 13, lua cheia. Dia 13, sexta-feira 13, lua cheia. Então foi muito forte. Então no meu celular choveu de pessoas falando sobre sonhos, porque a lua provoca sonhos. E eu agradeço a todos vocês. Já sabem, né? Sonhou um sonho? Vai no YouTube e coloca o sonho. Joio Sudeacis aí aparece. Do nosso canal 3, 4 vídeos explicando. Sonhei com cavalo. Aí você bota sonhar com cavalo. Joio Sudeacis. Sonhei com vaca. Sonhei com vaca. Joio Sudeacis. Sonhei com boi. Sonhar com boi. Joio Sudeacis. Aí vai aparecer vários vídeos sobre o mesmo assunto. Agora você vai aprender o porquê a oração da lua cheia. Essa oração da lua cheia eu utilizo como tratamento dos membros que eu acompanho há muito tempo. Ela impede pessoas que têm corpo assombrado de sentir muitas dores. Veja aí corpo assombrado, Joio Sudeacis. E também servem para prosperar, servem para acalmar. Aquelas pessoas que jogam pedra na lua cheia, que têm problemas no córtex, inflamação cerebral produzida por germes. Então essas pessoas na lua cheia, elas só faltam jogar pedra. E quem tem problema espiritual também, quem é filho de pacto, quem fez pacto. Então na lua cheia, essa pessoa é atacada. Qual é a solução? A solução é olhar para a lua. A solução da própria ação da lua está na lua. Então, essa oração pode ser feita para acalmar. Essa oração, você fica bem calminha, mas fica calmo mesmo. Experimenta. Não precisa ninguém saber o que você vai fazer, não. Você não vai sair no meio da rua, não. É num lugar privado, onde só você esteja. A lua tem seus mistérios. E eu quero convidar você para estudar sobre a lua. Você vai colocar lua. L-U-A. Lua. Sabe escrever, Chiquinho? Eu sei. L-U-A. Sim. Lua. Espaço. Joiço de Assis. Pronto. Por que você deve fazer a oração da lua cheia e da lua nova? Existe uma diferença entre a lua cheia e a lua nova. A lua cheia está mais para a natureza perfeita. Vissosidade. É o período fértil. E a lua nova está mais para prosperidade. Para a pessoa que quer prosperar, quer começar algo. Está começando algo, um casamento, um negócio. Então, a lua nova e a lua cheia têm uma certa divergência nesse sentido de oração. Mas você que é sabido pode fazer tanto na lua nova quanto na lua cheia. Eu pego um calendário, olho no computador e aí você vai saber. Como é que eu faço, pastor, a oração da lua? É muito fácil. Você pode fazer o ritual da lua, ou seja, almoçar a luz da lua, jantar a luz da lua, estar diante da luz da lua. Os mistérios sabem, os místicos sabem o mistério da lua, os judeus também sabem, a cabala também sabe. Então, aquelas músicas, toma um banho de lua, fico branco como a neve. Essas musguinhas têm um certo fundo, né? Então, a lua, ela mexe com a sua sorte. Então, você pode escolher algo para fazer perante a lua. Tem até casais que namoram perante a lua. E é muito bom. Agora, você pode chegar dentro da lua, no seu quintal, no seu jardim, que não chame a atenção. Então, você olha para a lua, saúda a lua, porque no mundo espiritual tudo é vivo. Saúda a lua. E é porque naquele filme Jesus aparece tanta lua. É porque Mel Gibson sabe o mistério da lua. E você saúda a lua, tudo é vivo no mundo dos vivos. Tudo é vivo no mundo espiritual. Saúdo a ti, a lua sagrada de Deus. Olha para ela. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saúdo a lua. Chama a prosperidade sobre mim e a paz. Na lua nova, chama a fertilidade e a paz. Na lua cheia, chama a prosperidade e a paz. Olha para ela novamente. Você não precisa fechar os olhos, não. Você ora com o olho. Pai nosso que estás nos céus e olhando para ela, tá? Depois que terminar, saúdo ela novamente e vai fazer os seus afazeres, tá? São os mistérios da lua. Você vai se sentir. Faz e você vai contar aqui nesse vídeo o que aconteceu. Pessoas que sentem dores, agonias, ataques espirituais na lua nova e na lua cheia. Só é fazer isso e os ataques cessarão ou diminuirão. Depende do caso. Você pode tomar banho na luz da lua. Agora, você tem que deixar a água ver a lua. Então, na luz da lua, não tem coisa melhor do que tomar um banho de maré na lua. Ou numa bacia. Você pega a bacia, leva para a sua laje, leva para... Mostra a água para a lua. Mostra, mexe ela. Depois eu ensino a você como é que mexe. Aí vai para o banheiro e toma banho. Ou você toma banho ao vivo. Depende do lugar. Não vai tomar banho no meio da rua, não. Para o pessoal ficar olhando, né? O vizinho ficar olhando você. Então, você tem que ter um lugar privado. Onde você possa tomar banho na luz da lua. O que serve, pastor, o banho da lua? Você fica limpa das energias, do trabalho, das invejas, que são muitas hoje. No momento que você toma banho, essa água, quando bate no seu corpo, ela lava você energeticamente. Mas você tem que fazer isso na luz da lua. E apresentar a água para a lua. Como é que você apresenta? A lua, a água, a água, a lua. Lua, a água, a água, a lua. Está certo? Então, estou ensinando para você este mistério. O nosso canal é o canal de libertação. Quer libertação? Visita o nosso canal, assista os nossos vídeos. O nosso objetivo é cura, libertação, salvação. Não temos outro objetivo, a não ser este. Que você melhore. Se não melhorar 100%, não é melhor em um. Melhore em dois. Melhore em três. Porque eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Esses rituais, não é macumba. Não é ritual de inimigo nenhum. Esses rituais eram feitos pelos antigos judeus. Que foram perdidos pelo tempo. E que você pode fazer tranquilamente um banho de lua. Os índios faziam isso direto. Os judeus faziam isso direto. Eles faziam suas festas. Eles dançavam perante a lua. Como se a lua fosse testemunha. Eles estavam adorando a lua? Não. A lua não é para ser adorada. A lua não é Deus. A lua é um satélite de Deus que tem energia. E uma energia feminina. Uma energia fértil. A lua é uma mulher. No mundo espiritual. Você pode fazer tudo isso à luz da lua. Agora avise que é para ela ver. Não, ela não vai ver. Avise. Fale com ela. Então eu ensinei dois mistérios. Eu tenho muito mais para te ensinar. Mas eu vou soltando devagarzinho. E você vai fazendo. E você manda para o meu zap aí. O que aconteceu. Tem problema com o espírito na lua cheia? Tem gente que tem problema com o espírito. Pastor, acaba safado. Não, gente boa tem problema com o espírito. A mãe ofereceu. O pai ofereceu. Faz esses dois rituais. Você vai melhorar muito. Senão fica boa. Manda a tua cartinha para mim. Faz um voto. Um pacto com Deus. Faz um desafio com Deus para mudar a tua vida. Veja aí. Use a lei do voto para mudar a sua vida. Jóiço de Assis. Use a lei do voto para mudar a sua vida. Jóiço de Assis. E escreva a sua cartinha para mim. Eu vou colocar o vídeo aqui em cima. Não, desse lado aqui. Aí tem lá todos os dados para você escrever para mim. Para eu levar a sua carta no monte. Então, estou te ensinando esse ritual. Você pode fazer. Por que é que é preciso, pastor? Tem ingredientes caros? Não. Você precisa da água da torneira. E precisa da lua. Você precisa do Pai Nosso. E de estar à disposição de olhar para a lua. Você vai sentir Uma paz muito grande. Eu quero te abençoar. Escreva para mim. Porque fazemos ritual de oração no monte. Veja aí no nosso canal. Cartinhas no monte. Jóiço de Assis. É só colocar cartinhas no monte. Ontem mesmo eu estive no monte. Antes de ontem, quinta-feira, estive no monte. Mesmo na lua cheia. Ninguém se acordou, não era? Aquela sexta-feira, 13. Lua cheia. Só teve uma mulher que se acordou. Pastor, o senhor queimou as cartas mesmo na lua cheia. Foi Geovana. Geovana Salmazo. Foi quem se acordou. De 300 mil seguidores. Ninguém se acordou que eu estava fazendo um ritual. Mesmo na lua cheia. Pastor Jóiço de Assis. O senhor foi fazer a queima das cartas. E o ritual do óleo sagrado. Mesmo na lua cheia. Foi. Quinta e sexta. Eita, que coisa boa. Foi bom mesmo. Não foi, Chiquinho? Foi mesmo. Vice-Pastor, já é isso. Hoje ainda é lua cheia. Se você estiver ouvindo esse vídeo outra hora, todo mês temos lua nova e lua cheia. E a lua nova e a lua cheia podem te ajudar energeticamente. Em nome do Senhor Jesus. Porque Deus é a energia. Jesus é a nossa energia. Jesus é o nosso tudo. Deus te abençoe, te ilumine e te guarde. Pastor, eu posso fazer uma janta à luz da lua? Pode. É a melhor janta do mundo. Você pode pegar seu vinho, seu frango e dizer, mulher, vamos comer na laje? Aí olha a lua, a hora que a lua vai sair. E mesmo na lua, você brinda a lua, você come perante a lua. Avisa para ela que você está comendo com ela, tá? Aí as coisas, ó, vai multiplicar. Não é à toa que os judeus crescem muito. Eles sabem de muitos mistérios. Mas eles não nos revelaram todos. Mas Jesus nos revela. Os anjos falam. Somos também Israel de Deus. Bendito seja a nação santa, Israel do Senhor Jesus. Pois bem, aprendeu, gostou? É direto ao assunto. Não tem enrolada nem meias palavras. Eu quero que você deixe o like nesse vídeo. Coloque o seu comentário aí. Eu quero que você faça um ou dois meses. Depois você volta para este vídeo e diz o que aconteceu, tá? Tem mais mistério na lua cheia? Calma, Chiquinho. Calma, você está querendo saber de mais. Eu quero saber de tudo, pastor. Após veja lá no nosso canal. Lua cheia, Jóiço de Assis. Mistério da lua, Jóiço de Assis. Mas tem outros mistérios que eu vou ensinar para você. Nos próximos vídeos das nossas próximas cenas de novela. É, pastor, eu vou ficar curioso. Após se inscreva no meu canal, Chiquinho. Eu já sou inscrito, pastor. Após fique atento. Deus te abençoe ao vivo. Um grande abraço, Chiquinho. Deus abençoe o Senhor Jesus. Deus abençoe a lua cheia. Amém.